O dízimo não é da lei. Por que o cristão tem que dar o dízimo? Olá, aqui temos uma questão que foi levantada a seguinte. O dízimo não é da lei. E por que o cristão tem que dar o dízimo? Apesar de o dízimo não ser da lei, ele é da graça. Ele faz parte daquilo que aconteceu com Abraão muito antes da lei. Abraão viveu 400 anos antes da lei e ele deu o dízimo a Melquisedeque. E Melquisedeque é um sacerdote de Deus do qual Jesus Cristo faz parte deste sacerdócio. Lá no livro de Gênesis, do capítulo 14, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Pão e vinho são tipos da ceia do Senhor, tipo do sacrifício do Senhor, tipo da realidade da igreja. E abençoou ele, Abraão, e disse, bendito seja, Abraão, pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo deu Abraão o dízimo. Não é da lei o dízimo. O dízimo é da graça. E ele é o mínimo, ele não é um teto que nós devemos atingir. Ele é o piso de onde nós devemos partir. A Bíblia fala, Jesus falou em Mateus 5, 20, porque eu digo a vocês, se a sua justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. E os judeus, os fariseus, eles eram minuciosos com a questão do dízimo. Jesus disse que eles davam o dízimo do endro e do cominho, das especiarias. Eles ficavam contabilizando estas coisas. Mas não é isso que o cristianismo propõe. Aliás, João Batista até fez uma questão mais radical. Ele disse, se você tem duas túnicas, dê uma e fique com uma. E aí dá uma ideia de metade. Mas a questão aqui não é nem a quantidade, é o coração. Tanto é que o apóstolo Paulo vai falar isto em 2 Coríntios. Ele disse, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama. Deus está perfeitamente sintonizado a quem dá com alegria. Quanto é que eu devo contribuir, aqui segundo o apóstolo Paulo, com o coração? Dizmo da maneira mais generosa e liberal. Não entrando naquela pira de que eu vou dar para ser abençoado, porque isto aí se torna negócio. Mas dar de coração. Porque mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber, diz a palavra de Deus. O dízimo não é da lei, ele é da graça, só que ele aparece muito antes da lei e perdura. Ainda que Jesus não tenha falado de dízimo diretamente, ele falou dizendo que os judeus, eles se especializaram em ser dizimistas do endro e do cominho, ele disse, era importante que fizessem essas coisas e não esquecessem da misericórdia, porque esta que é a realidade mais profunda. Então, eu gostaria de dizer que o dízimo, ele é o ponto de partida de qualquer vida cristã liberta. Não porque Deus precise do seu dízimo, mas porque você e eu precisamos, primeiro, ser libertos da posse, das coisas, do ter. E segundo, para investir naquilo que é de significado no reino de Deus. No Velho Testamento, o dízimo era aplicado em quatro finalidades. Na sustentação do templo, na sustentação daqueles que lideravam o templo, os levitas e os sacerdotes, para com as viúvas e órfãos na beneficência, e para com os estrangeiros, e o cuidado com os estrangeiros, que é, no caso, o sistema de evangelização, o da conquista do coração dos rebeldes. Neste projeto, aí nós podemos crescer em 10, em 20, em 30, em 40, em tantos por cento. Nós temos o exemplo do Colgate, que na sua vida, o dono da Colgate, ele chegou a dar 90% da sua renda para a obra de Deus. E, entretanto, nunca ficou pobre, pelo contrário, se tornou um homem extremamente generoso e rico da graça de Deus. Deus abençoe a sua vida e que você seja um contribuinte que contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza e nem por necessidade. Ok? Deus abençoe a sua vida generosamente. Um grande abraço e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto